Eu sou Francisco Lopes de Marceira, desejo um bom dia para todos, mais conhecido como Chico Lopes, há 20 anos morando aqui na cidade de Simões, e estou aqui com um coração partido de dó e de indignação de não ter tido, não ser digno de enterrar o meu irmão, que ele morreu ontem por coronavírus, adoeceu e morreu no hospital de Picos. Não foi ninguém da família, e sei que nos traz também indignados, mas eu queria deixar um recado muito claro, muito claro, e preste atenção no que vou dizer, tem muita gente brincando com essa doença, o meu irmão morava em Belém, cidade pequena, e ele às vezes nem saía de casa, mas alguma via de transmissão levou o vírus para casa dele, por isso merece todo o cuidado, e digo isso para Simões, para toda a região, para o Piauí, o Brasil e o mundo, prestar bem atenção de o que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, pessoa, em qualquer lugar, é preciso ter muito cuidado com as precauções, lavar as mãos, usar a máscara, e lavar todas as coisas que via de supermercado, ter muito cuidado com a higiene, esse vírus, ele é um vírus mortal, é muito perigoso, e somente Deus e nós sabemos o que estamos passando, não é isso? Então, eu peço encarecidamente a todas as pessoas, por onde estivermos ouvindo, tomem mais cuidado, prestem mais atenção, deixem de desobediência, porque o problema é seríssimo, não é? E a nossa cidade, graças a Deus, não tem casos, não vamos deixar que aconteça, vamos continuar obedecendo as instruções da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Equipe de Saúde da Saúde, 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 o meu irmão não venceu, o meu irmão morreu e foi sepultado hoje pela manhã, segundo os vídeos que nós estamos assistindo, e isso nos deixa muito indignados, e coração partido, mas deixa essa mensagem para todas as pessoas que estivermos ouvindo, por onde estivermos ouvindo, tomemos muito cuidado, conscientização é o que não falta, já foram muita gente conscientizada, o que está faltando é consciência individual, tomemos consciência do caso que é muito sério, porque ninguém sabe que porta vai bater, sabemos que podemos fazer as nossas precauções, podemos nos prevenir de todas as formas, para que isso não aconteça na casa de ninguém. muito bom. огоor Obrigado.